Na onda leve da brisa do dia Na onda longa do trem Na brisa leve da vida do dia Eu encontrei o meu bem Não era fogo nem alegoria Não era fuga também Não era medo da melancolia Era o dia de bem O jeito dela levando meu tento iluminura no breu O mundo dela lançando doçura na amargura do meu A calma dela mudando meu rumo As curvas dela também Na estação do acaso Eu encontrei o meu bem E tudo foi desbotando Até desaparecer 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 E tudo foi desbotando Amém.